E aí galera do YouTube, aqui quem fala é o Cacique E hoje a gente vai fazer um vídeo sobre a DLC de São Valentim E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, compartilhe e deixe seu like, valeu? Filho da puta Que porra é isso, véi? Bora Vai, mano Ó a miséria Ó a miséria Vem comigo aqui no carro aqui, ó Vem no carro Para o carro aí pro Cacique subir Para o carro Para o carro Para o carro Para o carro, desgraça Para o carro, caralho Puxa ele, Nando Puxa ele, Nando, do carro, é besteira Eu vou deixar Puxa da porra Puxa da porra O cara falou 300 vezes pra você sair do carro e você não saiu Puxa do carro Puxa da porra Puxa da porra Puxa da porra Puxa da porra Sobe, miséria A quem vai dirigir agora? Oi Static, espera, não entra em Static, não entra em Static Vai Miséria Oi Static, entra pelo passageiro Espera em Miséria, espera em Miséria, espera em Miséria Vai Static Vai Miséria, atrás dele, vai Miséria Nossa, você deixou o moleque tomar seu lugar, você é burro em Desce, desce O Gabriel véi Ai véi, do carro do Landinho véi Faz de novo véi o Static Vai Miséria, na hora que ele entrar, espera Mata esse moleque aí mano Gabriel Vai Miséria Vai Miséria Vai Miséria Vai Miséria, na minha porta Vai Miséria, vai Vai Mó Vai Mó Vai Mó Lá Vai Mó Vai Mó Vem na minha porta Da frente miséria, deixa de ser alisado Na porta da frente miséria, seu burro Vem aqui burro, olha isso aqui Vem aqui miséria, vem cá Vem cá miséria Vem aqui miséria Olha aqui Vai na porta da frente Aperta uma vez só o triângulo Olha aqui Olha o que ele deu pra entrar na porta da frente Nossa Deus do céu Vai miséria, vai miséria Entra todo mundo no carro e vai pra mim Entra todo mundo no carro Vai miséria Depois eu libero o carro e ainda pedra Vai miséria Não faz velho, não é na porta de trás Deixa ele ir na porta da frente Vai Eita fica dentro do carro Ô moleque filha da puta mano Eu nunca brilho velho Eu nunca brilho Ô Ó pra ele Não por mais nenhuma essa porra Deixa eu falar Vai miséria, vem aqui Vem aqui miséria Vem aqui na porta da frente Eu tô aqui Eu tô aqui Ó pra ir velho Ele anda Ele anda Ele é para posse Ô Nandinho Entra aí dentro do carro Tem que entrar todo mundo Entra dentro do carro Na porta do de trás E dei um Entra lá Entra lá Entra lá Entra lá Entra aí dentro do bar Entra aí dentro do bar Entra aí dentro do bar Cacique, você já vai fazer isso daqui Cacique, cacique Cacique Eu tô gravando tudo Vai pro YouTube essa porra Diga O dia do seu Valentino terminou Dica, cacique Eu tô passando uma opção Dezada, mano Vem cá, cacique Eu consigo Eu vou morrer, mano Vem aqui Vem aqui na porta da frente Fica aqui na porta Agora aperte isso Sim Aleluia Não vai Não vai não, eu vou de esse carro, velho Ele não quer Ele não quer que eu suba Eu vou colocar essa porra no YouTube, Cacique Eu tô nem aí O cara não sabe subir Eu vou colocar nele Eu vou colocar nele E isso aqui Isso aqui Ô, miséria Eu vou morrer, caralho Ah, meu Deus Tá impossível, Cacique Isso é o emplacado Meu Deus Oi Agora é missão Oi Eita porra Eita porra Eita porra Você tá de brincadeira Já, hein Eu vou te expulsar, caralho Você tá entrando no jeito ainda, velho A gente vai acertar os carros, hein, senhora? Oscentos carros de altura da paixão Ô, ô, Nandinho, aí coloca uma tela preta e coloca lá, assim Enquanto isso, Sancica ainda não entrou no carro no final do vídeo Cadê o carro? Cara, cara, velho Cara, cara, cara Ah, não, velho Ah, não Eita, que lindo de louco, hein O dia de soco o Valentim não terminou tão bem, não, hein Pode ter papéis, né? Ah, pede Não, não entra não, não entra não Não, não entra Coloca uma tela preta no final e coloca Enquanto isso, Sancica ainda não entrou no carro Eita, boa, milhares Eita, desculpa, 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 cacique, pode me matar Desculpa? Eu quero, eu quero um kill Eu quero um kill Eita, venha, 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 tá comigo Eu sei que os caras roubaram o meu carro de São Valentim Vem, Cacique, me mata aqui ou eu aqui? Onde cê tá? Ele tá me tira Ela pode ter morrido Eu também não Vou pular mesmo Ele vai se desculpando Ele vai se desculpando Na moral Vai que eu sei que me matam aí ou atrás de vocês? Pega os carros e conserta e vai-se embora Só fica na casa, não tá conseguindo subir no carro O que você tá duvidando? Esses enroladinhos aí, olha aí, toma, se lascou Sai da batuta Sai da batuta Ô cacique Ô cacique Já entrou no carro? Chega, parou a brincadeira Agora a minha brincadeira vai ser entrar no carro Eita Deu uma tainha no chão aqui O carro ali ó Já tá até Já acabou o cacique Já acabou o cacique Tem o policial ali Tem o policial ali Tem o policial ali pra fora Como é que o policial tem coragem de atender um carro de São Valentim, velho? Você tá entrado Oi O cacique Aí é foda É o que Gabriel? É o que Gabriel? É o que Gabriel? Que mata O cacique Tá cacique Olha a viatura da paixão Que cacique Que cacique Que cacique A viatura da paixão Que cacique Cacique Gabriel tu sabe que tua vó ele vai sair no vídeo Vai sair no vídeo Não 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 vai. Gabriel Cacique, para o carro e vem tentar entrar no carro. Zé, essa porta desse carro não fecha, não. Vai aqui, vem. O lado está empenado. Ô, cacique, eu quebrei a porta, tenta agora, vai. Aí fica o mais fácil desse carro. Aí não vai pesar nem a vida. Onde já está aí? Vai, cacique, vem, Nandinho. Entra do outro lado, Nandinho. Ô, miséria. Ah, não, eu rompei. Eu vou largar. Cacique, cacique, você vai fazer isso daqui, ó. Cacique, vem aqui. Ó, olha o que você vai fazer. Você vai chegar aqui nessa porta da frente e vai encostar assim, até não der para você andar mais. Aí você aperta isso. Aí faz isso. É do lado de cá, ó. Cacique, vem aqui. Faça assim, ó. Fica aqui, assim. Agora aperta isso. Já fiz. Aqui, ó. Você tem que ficar encostado aqui. Assim, até não andar mais. Eu tô fazendo o que, ó, aí, ó. Tô botando pra frente. Ih, do filão. Ih. O que tu vai, né? É, o Nandinho não deixa, não, Nandinho. Nandinho é mal. Rafael, tá mostrando todo mundo agora? É? É? Entra lá, Cauê. Entra lá, Cauê. Vai, vai embora. Rafael, tu é levo, viu? Tu vai sair no vídeo. Só a sua voz que não vai sair. E a... E a... E a... Porque eu não consigo. Que ideia. Que ideia. Eu não tô conseguindo, tu vai conseguir. Eu vou sim. Eu sou o foda. Você tá querendo jogar, tá querendo... Entra, vem aqui. Entra todo mundo no carro. Entra todo mundo. Entra todo mundo. Porra, ainda não vai dar. Vai ver. Entra todo mundo no carro. Entra aí, entra aí, Rafael. Tati, entra aí no carro. Vai ser uma mudação do cacete. Entra aí. Entra aí. Entra aí. É pra entrar no carro, Zé, Ruela. Não é pra ficar pendurado, não. Entra no carro quem tá pendurado aí, ó. Como todo mundo... Entra... Entra no carro, no carro. Não, Rafael. Salve, salve. Salve. Porra, que certo ele é que tá em pé, ó. Ô, Guilherme. Sim, mas... Oi, eu. Mas... Volte, você tá correndo pra onde tem o cara ali, Zé, Ruela. Desce do carro. Guilherme, entra aqui, entra aqui, entra aqui. Entra todo mundo no carro, o público cacete tenta entrar. Entra todo mundo dentro do carro. Normal, sim? Normal, sim. Tem que estar pendurado. Tem que estar pendurado. É que por essa porta que tá aberta aqui, ô, o seu poste... O seu poste... Não é pra ficar pendurado, não. Eu vou matar ele de novo, ué. Cacete. Ô, Gabriel, desce. O Gabriel tá ficando... Ô, Rafael. Vai, Rafael. É, ô, Gabriel. Fala pro Rafael entrar. Por que os caras tá pedindo pra você descer e você não precisa descer. É, ô, Gabriel. Ô, Guilherme, entra normal. Entra normal. Entra normal. Pronto, agora vai ser... Ô... Vai, cacete. Vai, cacete. Vai, cacete. Vai, cacete. Vai, cacete. Vai, cacete. Ah, ô. Aleluia. 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 E aí, peraí, 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 todo mundo em silêncio. Peraí, teve que todo mundo entrar no carro, por cacique tirar. Aleluia, graças à União, tá vendo aí? A União faz o cara abrir a porta e entrar no carro. A União faz açúcar. Nandinho, pegou tudo, né? Nandinho, vem aqui agora. Vem aqui de lado, vem aqui de lado. Para, 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 para. Quem vai te descer do carro, Nandinho? Aí, o Nandinho na porta. É a máfia, é a máfia, tio. É os heróis, vamos matar a polícia agora. Ei, o... Todo mundo deixou o Gabriel. Não vai, peraí que eu vou tirar uma foto dessa porca, não vai. Eita! Atira, atira, atira. Mata o povo. Vai ficar a polícia agora. Peraí que eu vou tirar uma foto. A polícia, Nandinho. Já vai acertar a cabeça do Nando, velho. Ó os heróis, ó os heróis. A Redox terrorista. Eita porra, eita porra. É assim mesmo, o terrorista cego. Cadê os heróis, ó os heróis, ó os heróis. Que assim? Vem 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 vem. Com licença nera aí, é agora pra subir. Sobe, 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 sobe. Isso aqui, sobe, 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 sobe. Vai pinta, pinta. Xie xie. Essa foto tá vindo, velho. Essa foto, hein. Esse caldo, ele é pro gato, hein? Cadê o cacique? Eu tô vendo fucado. Eu tô vendo fucado. Aleluia, irmão. Aleluia, irmão. O cara gosta de ficar hoje. Não vai se lascar, velho. Espera aí, o que, rapaz? Onde eu já pego aí, você? O carro tá lotado, Gabriel. Tá lotado de que, velho? Bandeira. Não tem bandeira. Tem quatro estrelas aqui. O carro que matou, velho. Tem quatro estrelas, Gabriel. Cê quer mesmo coisa aqui? Quer mesmo coisa aqui. Coitada, onde há, velho? Ah, gente. Olha, a SWAT quer competir com a gente. É assim que morreu. Volta lá, volta lá pra pegar o dojão. Eita, porra. Eita, porra. O papai matou todo mundo. Parabéns. O rapaz explodiu o carro. E esse fio é o próprio. Vamos ver agora, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Espera aí. Eita, pediu o carro errado, namorão. Tem que todo mundo botar o carro pro cacique entrar. Vem, vai, 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 vai. Vem, vai, vai, vai. Vem, vai, vai. Vem, vai, vai. Tá com vergonha. Tá com vergonha. Tá com vergonha. Ai, velho, vai ficar com esse carro velho assim. Bora, 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 bora. Chegou o meu. Vem, vai, bora. Bora no do Nando. Bora, bora. Todo mundo loca o carro, loca o carro. O cacique. Vai, vai, vai. Vem, Gabriel. Cadê você agora? Olha, a Yange, a mais gente é de policia. Olha, que bom, menino. É, quando eu vou chegar no dia, eu vou sair de cima, então. Vai, quebra, vem, vai, velho. Quebra? Não, não vai, nada. Vai, 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 vai. Deixa o meu irmão entrar lá. Ele mandou você que vem, né? Você não vem logo, meu irmão. Oi. Ele mandou você que vem, né? Não, vai, capi. Caraca, velho. Nada não. Caraca, velho. Deixa o meu irmão vir. Vem, cara. Caraca, eu soltou o carro do balado. Entra aí, prenda. Abriu é meia hora pra chegar. Tomando, arrozei. Vai, deixa o meu irmão vir. Pronto. Vai, entra. Vai, entra. Vai lá do outro lado, Nange. Vai lá do outro lado, Nange. O chinando é desenvalado, não tá, tenho ideia. Vê se não exporta o carro, senhor. Pode botar o que diz que todo mundo tem esse carro. Tá lotado, Gabriel. O carro não tem, não. Tem espaço sim, pode chamar ele. Bota ele na mala. Tem, tem. Pode chamar ele que tem espaço sim. E aí Gabriel? E aí Gabriel? E aí Gabriel? E aí Gabriel? E aí E aí Olha aquele cai Todo mundo pisando se matei Tá dentro do carro Gabriel já? Os caras, quantas pessoas se carregam? O que é isso? Lozado velho Alguém tira uma foto do Instagram E aí É o que você gosta de sapo velho Festa com bala nos ombros Eita porra, vai explodir os carros Ospreme, ospreme 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 Os herói aí doido É máfia, meu pai Ospreme bala nesses carros Matou Todos Porto john Ospreme 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 E aí Pode parar e vou pegar um anseguinho Vamos rampar todo mundo Olha lá, velho, que negocinho Eita, tá seca Ação leve Café Eita, ganhou o prêmio, né? Matei Se eu achei que foi o piloto, mas matei, matei Matei, eu sou o piloto Tchau Ah, bicho Deixa eu marcar um monte de tiro até aqui pra esse menino lá Eu lá no grupo já coloquei a sal Eu lá no grupo já coloquei a sal Tchau Só tem como marcado Claro Tchau 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 Vai ca assim Vai ca assim Eita 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 Perdemos 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 Espera por ele Vai Vai os caras testem o carro, perderam o piloto eu morri vei, eu só sei que eu morri pera ai, pera ai, eita morreu alí rafael, sai dai rafael, sai dai rafael, deixa ai Vem para fora A gente vai parar o carro aqui O Gabriel já esta dentro do carro Vai entera todo mundo vai andar a bodega Suspiro Tem acertado bem perto Tem acertado bem perto E dentro do carro Tem um de которая ali que esta pendura E um outro viado que ta no carro Vai pendura logo ai Vem para o carro Ah miseria Ai miséria Então sai daí, Gabriel Gabriel é um chato que é uma coisa É pra entrar no carro, não caiu Entra no carro, Gabriel Mas é triste, deu triste Correu Correu pra você No final do tempo, ele me mandou show Vem Gabriel, vem Agora todo mundo tem que lotar o carro pro Gabriel entrar também Mas pra entrar dentro do carro Tem que ficar pendurado naquela paradinha Miséria, espera eu subir Vai Miséria Tá aí embaixo, Gabriel Tá aí Oh merda, deu merda Eu não vi nada Cara, ô vai, esse negócio tá chato já Bora, vai, vamos ver esse carro, velho Essa porra Explodir o que aí Explodir o que aí Ai, eu fui na cena Eu não sei o que ele fez Ah, ô Meu carro, meu carro Aí, ó, entra no meu carro, cara Que isso é o policial Que isso é o policial Gabriel Bora 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 Eita, cara, aí o carro já vem com a policia Como é que a gente vai deixar isso daqui, né Desculpa Desculpa Vai pegar a cambada Não, Gabriel Ei, cê sentei que os caras ta embaixo Tá brincando, vai, vai Vai lá, pegue a mão, vai É uma que é atrás daqui, ó Vai apanhar esse louvor Vai apanhar esse louvor Rafael, pega o Rafael aí Vai, 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 vai Vou ver que ele tá aqui Não importa não, essa porra A moleque vai entrar pelo parabéns Cadê o Nando? Dentro do carro Dentro do carro de alegria Ah, filho da peste Ah, miserável acertou de novo Eita, miséria Saúde a todos os porcos do Brasil Suspende a feijoada que o último tá vivo Vai, 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 vai Vai pra onde? Vai galera, entra atrás, entra atrás Entra atrás Atrás, não Gabriel? Sai Gabriel Eu vou morrer, sério que você me abandonou, obrigado Ai, 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 ó Ó, a cambala, a cambala da cambala Viro no pé e não é de bonita Viver Tá horrível standing Vamos lá Vem ver Você está gravando Vai Mas o que vamos passar? Vamos lá Vem, vamos lá Vamos lá Não somente O Rafael ficou Não , Rafael Figa Rafael Vai rápido Eu vou morrer Ah, morreu. O carro está ligado ao doce, velho. Deixa eu dirigir aí. O que é que está falando? Aí, não, Gabriel, velho. Quem está entrando na frente? Na frente. Eu dirigir aí, descer, descer. Aí, aleluia. Vai, vai, que entra mais. Vai, segura, hein. Ô, Gabriel, vai escutar uma sanguínea. Por aí, velho, Gabriel. É assim que começa a bagunça, Gabriel, velho. É, Gabriel. O Vilhéu. O Vilhéu. O motorista. Homem, vai ficar matando o povo. O que é que eu te fiz, o Cauê? Vem cá, vem cá. O que é que eu te fiz, mano? Eu te matei. O que é que eu te fiz, velho? Você pegou os tiros na cabeça. O que é que você matou ele, Gabriel? Esqueceu, foi? É, porque... É, porque... Cacique. É, porque... Bateado dele. Jura aqui. Alguém tem? Eu subi no carro aí, peraí. Eu subi no carro aí, peraí. Todo mundo morrendo de esse carro. Esse carro é carro de mercenário mesmo. Oi? Oi? Vai chegar aqui, mano. Vai chegar aqui. Parece uma velha, meu amigo, você. Pega esse carro de mercenário. Oxi. Velha, olha. Puxi. Já, eu sei escutar agora, velha. Já, agora, velha. Eita, porra, o NPC. Veio chutando a 380, 900. 380, 900. Vem, 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 vem. Espera, espera, caralho. Pai, espera não, espera não. Eu tô com um monte de teleguiada aqui, só pra avisar. Pai, o f*** não é meu. É que você depois se resolve com o nada. E é. E é. Quem falou isso, velho? Peraí. Vai, 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 corre. Viu? Não, é, Camila. Bicho do lado é sábio. O outro vai. Eu tô fazendo pneu. Deu passo madeira. É. É. É tipo esse. É. Eles todos botem traem na mala. Na mala. Ele aparece. Ele tá caindo o carro. Correu. Correu. Agora ele pega o carro aí. Acho que vai receber dois. Eu vou comer um lanchinho aqui, quem sabe. Tô só no lanchinho. Aqui nem aparece. Nem comida, porra de comida. Agora o B.L. É bom matar os caras. Cinco estrelas, dois. Deixa eu gastar o bala. Tira uma foto agora, velho. Tira uma foto agora, velho. Agora não faço. E aí, Gabriel. E depois envia lá pro grupo. Filô de fuga aqui. Ei, será que aquele carro da polícia dá... Você vai... Dá pro cara andar assim, já vem? Dá. Dá. Dá, o cacique. Até o carro do bombeiro dá pra andar assim. O carro do caravai é a polícia. O carro do lixo também dá assim. Atrás. Tem o carro do porra aí. O velho, quem é que tá jogando aí com uma voz diferente que eu nunca ouvi? O velho, quem é que tá jogando com uma voz diferente aí que eu nunca ouvi? Tem alguma pessoa aí que tá jogando no perfil de algum colega ou de algum vinho? E aí para com o carro ali, mano? Vamos lá. Bora, soma aí. Tá roubado o carro. Vai roubado o carro. Vai e Pang, subir logo no carro. Vamos colocar o carro na parede. Des distinction. Vou ter o brio de robás. Vora, suba desse lado aí. Se rouba desse lado. Vai, 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 quem foi eu? Vai, 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 quem foi eu? Ah, não, velho, quem ligou pra polícia, velho? Tava tão massa, velho. Polícia alta de polícia toda. Quem é? Quem é? Gabriel, tu tirou o posto das 5 estrelas? Quem é que tá dirigindo aí o... Mano, meteu e peguei em vocês. Quem é que tá dirigindo o carro, velho? Não, tô brincando, velho. Eu sou louco. É de polícia aqui, velho. Não vai ganhar de boca. O que vai aí, querido? Oi. Enquanto eu vou... ... fazer live aqui... É de gatilha de só, de gatilha de. Por minha vida, por causa que aí... ... sua vida assim, mais ou menos... ... uma hora antes, ou uns 30 minutos antes de começar a live, ... por causa que eu já pego o link... ... e já vou divulgando, tá ligado? Eu sou um mafioso moderno, sabe? Entendi. Tô brincando aqui... ... e eu também... ... e eu digo por caralho. Oi? Ele é bonito. É... ... toque. Derbal. Só podia ser filho de índio... ... eu sei que não sabe nem passar ele mais. Ô miséria Eu vou postar o vídeo na internet Vou parar agora Eu vou postar o vídeo na internet